Importante, todos na vila contra Corinthians, Fluminense e Grêmio. Roubada de bola do Ibsen. Trabalhou com o Neymar. Neymar protege do lado esquerdo, dá uma penteadinha na bola, aquela passada com o pé sobre ela. Na sequência ganhou. Torcida gosta. Ele joga pro Elano. Elano tentou o levantamento. Linda a bola pro Borges, a chance! Gol! Gol do Santos! E é de Borges, número 9! Uma enfiada magistral do Elano! E o Borges, com a técnica que o caracteriza, dominou. Já botou na frente pra finalizar. Lado de dentro do pé. No cantinho esquerdo do Felipe. E chamando os companheiros pra comemorar. 4 minutos e meio do primeiro tempo, Borges. Renato protege do lado esquerdo. Recuperação de poste de bola do Flamengo. Foi virar mal o Renato. Levou de presente pro Neymar. Ele ajeitou pro Ganso. Tem o Borges livre. Devolveu. Bolão pro Neymar. Tocou por cobertura. Voltou pro Neymar. Felipe defendeu. Agora o Borges! Gol! O dos Santos! Outra vez, Borges, número 9! Bola do Ganso para o Neymar Grande defesa do Felipe Neymar tentou, a bicicleta não conseguiu E aí uma puxadinha caído Que visão teve o Neymar E o Borges também Ele me parece que ficou esperando atrás Da linha imaginária da bola Para não ficar em posição de impedimento E o Muricy comemora O Santos faz 2 a 0 Com 16 minutos De novo, olha o toque do Neymar agora E o Borges se apresenta Para empurrar para o fundo do gol 2 a 0 para o Santos, Júnior É uma jogada errada né Luiz, você narrou né A virada de jogo do Renato Aí o Léo Neymar Facilidade do Neymar Levitando o jogador do Santos Aí o Neymar, protegeu Fez o drible, que lance do Neymar Que golaço Gol Gol Do Peixe Uma obra-prima De Neymar Número 11 Foi flanando Levitando Recebeu do Borges Tirou o Ronaldo Angelim Com enorme facilidade Na saída do Felipe Empurrou para a rede Para assinar uma obra de arte Na Vila Belmiro É o terceiro do Santos Quer dizer, a zaga estava novamente em formação Eu só não consigo entender o seguinte O David Braz e o Ronaldo Angelim Foi a dupla de zaga que jogou o campeonato de 2009 O final do campeonato brasileiro Inclusive com os dois fazendo gol Luiz Antônio cruzou Sobrou para o Ronaldinho Gol Do Flamengo Mais uma vez Luiz Antônio foi no fundo Cruzou Rafael falhou E o Ronaldinho não perdoou 28 minutos Ronaldinho Faz o sexto gol dele no campeonato brasileiro É um dos artilheiros Sinal ao lado do Borges Do Montijo Do Cruzeiro Os dois de hoje também é um dos artilheiros Ronaldinho Pois é, a diferença continua de dois gols para o Santos Estamos ainda com nem meia hora de jogo É uma quarta-feira gorda do campeonato brasileiro Aí o Luiz Antônio Recebeu o Renato Tantou um chapéu em cima do Arouca Arrumou para o David Vira o jogo na direita para o Léo Moura Léo Moura vai para o fundo Fez o cruzamento Tiago Neves Gol Do Flamengo Léo Moura cruzou Tiago Neves a pá bonito De cabeça para estufar a rede do peixe 31 minutos Do primeiro tempo Meus amigos do Brasil Cinco gols De dois times recheados de jogadores que tem muito talento Mas olha o Neymar É bom de ver Neymar, Ronaldinho, etc O Neymar vai levando O Ilhas na marcação E o Juiz vai marcar o pênalti 42 minutos Aí a concentração do Elano Autorizado o Elano Para cobrança Partiu o Elano Pé direito Felipe O Elano tentou a cavadinha E o Felipe saiu fazendo embaixadinha depois Vai Ronaldinho para fazer a cobrança do escanteio Teve de tudo no primeiro tempo Ronaldinho para a bola Fez o levantamento O desvio Gol O de David para o Flamengo O de David para o Flamengo Ronaldinho na cobrança Não quis comemorar Porque jogou no Santos Pediu calma para os companheiros E está tudo igual no jogo incrível da Vila Belmiro Aí recebe o Thiago Neves Passe errado do Thiago Neves O Williams pressionou a saída de bola do Ganso Que trabalha na esquerda com o Léo Aí o Léo fez o corte Ganhou bem do charadeiro Léo Léo continua com ela Tentou para o Ganso Agora passa Vai sobrar com o Neymar Botou na frente o Neymar Na chance do gol Bateu bonito Gol Do Santos Com a marca de Neymar Número 11 Tirou o David Brás Com enorme facilidade Escolheu a solução correta O toque sutil Para mandar para o fundo da rede Cinco do segundo tempo Neymar Número 11 Thiago Neves para bater de pé esquerdo A 19 metros e 90 O Ronaldinho para bater de pé direito Jogadores do Flamengo Fazem uma barreira À frente da barreira do Santos Que está protegendo o canto esquerdo Do Rafael 22 no segundo tempo É jogo de tirar o fôlego Atenção Ronaldinho Bateu Gol Do Flamengo Ronaldinho Gaúcho E esse gol leva a grife do Gaúchinho Esperou a barreira saltar E com enorme perspicácia e inteligência Tocou no cantinho Para balançar a rede do Santos E deixar tudo igual No placar de um daqueles jogos Que entram para a história do futebol brasileiro De todos nós Na construção de uma sociedade Muito mais legal Muito mais justa Muito mais igual David Ronaldinho está do lado esquerdo Tiago Neves também Tiago Neves Ronaldinho está desmarcado Tiago levou Tocou para o Ronaldinho Para o pé direito Bateu Gol Do Flamengo Com assinatura de Ronaldinho Gaúcho Que Tiago Neves Para ele A bola ainda desviou No Arouca E foi para o fundo Da rede do Santos Aos 35 Oitavo dele No campeonato brasileiro E uma virada Impressionante Do Flamengo Dentro da Vila Belmiro Um jogo que eu já disse Entra para a história É um jogo